Quando a gente fala de produtos perecíveis, não podemos deixar de lado a rastreabilidade. Lote e validade são dados fundamentais para ter uma organização no estoque, bem como a sua rotatividade. Métodos como FIFO, LIFO, Pepsi, etc. são muito difundidos e também utilizados. Porém, o grande segredo é o como automatizar esse processo sem depender de uma simplização humana. Para falar sobre tudo sobre o fluxo da rastreabilidade, nós convidamos ele, que é executivo. Ele iniciou a sua carreira como analista de suporte na empresa fundada do KPL, onde permaneceu por sete anos, chegando à função de gerente de vendas. Posteriormente, o Rafael teve passagens por empresas como B2W, Kairos, Corebis e Cadastra, somando quase 15 anos de experiência em e-commerce e marketing digital. Rafael Carnavale, ele é gerente comercial da solução OnClick KPL. Rafael, o palco é todo seu, um ótimo encerramento de evento. A palavra está contigo. Legal, gente. Obrigado pela oportunidade, pelo tempo, pela apresentação e dobradinha de Rafael, né? Sai um Rafael, entra outro e vamos lá, vamos bater um papo. Gente, eu trouxe um tema aqui para vocês que eu passei durante muitos anos nessa carreira de IRP, que é como a gente conseguir ter a agilidade que a gente sempre espera ter e também ter aquela segurança e assertividade sempre de entregar o produto correto, no prazo correto e que o cliente receba, que ele se sinta satisfeito de ter recebido. Quando a gente fala sobre algo como rastreabilidade, que é uma temática tão importante, né? Para esse evento de grocery and drinks, como eu consigo rastrear esse meu produto para realmente eu ter certeza que eu estou mandando um produto de qualidade, um produto fresco, né? E um produto que realmente o meu cliente recebe, ele fala legal, eu vou consumir esse produto, né? Então eu acho que a rastreabilidade é um tema muito importante. Todo mundo sabe o que é rastreabilidade, todo mundo faz rastreabilidade dentro das suas casas, mas como que a gente consegue hoje fazer uma rastreabilidade dentro de um grocery, dentro de uma logística de drinks? Isso é muito importante. Eu comecei minha carreira profissional quando eu tinha 16 anos de idade e meu primeiro emprego foi no McDonald's e lá a gente já tinha uma rastreabilidade e lá foi o meu primeiro contato com essa nomenclatura, onde tem uma ordem até hoje de como você pegar os lanches na estufa, como você pegar as batatas dentro da estufa, como você pegar os refrigerantes, né? Que eles chamam de já vazados dentro dos copos, ali aguardando para poder colocar na bandeja. Ali existia uma ordem, uma cronologia que não podia ser diferente, para que sempre o produto fosse o mais fresco possível lá para a mão do meu cliente ou que esteja também dentro do prazo de validade. O bacana é que lá no McDonald's eu tinha o produto pronto, né? Que era ali na beira do balcão e eu tinha também os produtos que estavam lá no fundo, que eu precisava abastecer a cozinha, as demais coisas, para poder fazer os lanches, fazer os refrigerantes e os sucos. E lá atrás, no estoque, também tinha rastreabilidade. Claro que naquela época não tinha um sistema, eu não ia lá, pegava um produto, olhava, via esse rebipava ele, alguma coisa. Era no olho, mas num olho onde existia uma regra. Então acho que é um assunto muito legal, muito importante para a gente discutir a forma que a gente pode ter rastreabilidade. Mas antes da gente entrar aqui na forma de se fazer rastreabilidade, vale a pena distinguir, né? Quais são os tipos de rastreabilidade que existem hoje? Então eu vou focar em rastreabilidade, claro, em grocery, em grinks, em alimentos e bebidas e vou deixar produtos eletrônicos de lado agora, que não é o foco desse evento. Uma das rastreabilidades no McDonald's, que quando a gente entra, a gente é treinado, é a rastreabilidade chamada de Pepsi, no português, ou Fifo, no inglês. O Fifo, no inglês, ele é o first in, first out. E no português, o Pepsi, primeiro que entra, primeiro que sai. É justamente aquela rotatividade da dispensa da nossa casa. Quando a gente compra um produto novo, né? Uma lata de ervilha, por exemplo, e chega dentro do nosso, da nossa dispensa. Se tiver uma outra lata de ervilha, o que a gente faz? Levanta ela e conhece embaixo. Ou põe essa pra frente e a nova a gente coloca atrás. No McDonald's, a regra sempre é da esquerda pra direita, da frente pro fundo. Então eu sempre, quando ia buscar uma batata, eu olhava da esquerda pra direita, da frente pro fundo e eu pegava a batata correta, que foi a primeira ensacada ou a primeira frita. Então isso é uma forma de rastreabilidade. Outra forma é pelo LIFO ou pelo EPS, né? Que o LIFO, em inglês, é o last in, first out. Ou o EPS é o último que entra, o primeiro que sai. Existem formas da gente poder, de repente, controlar isso em grocery, em drinks, dentro do supermercado, dentro de um hortifruti ou dentro de bebidas? Eu acho que é sempre a rotatividade do primeiro que entra, o primeiro que sai. Pode existir características do último que entra, o primeiro que sai? Talvez sim, não tenho nada em mente. E por último, a gente tem o FEFO, né? O FEFO é o first experience, é o first out. Ou seja, aqui a gente tá falando de prazo de validade. Ou seja, o primeiro que expira é o primeiro que sai. Esse é o cara que a gente consegue juntar dois mundos, né? Na verdade, um mundo importante que é o FIFO, que é a questão do primeiro que entra, é o primeiro que sai. Junto com o FEFO, que é o primeiro que expira, é o primeiro que sai. E neste ponto, a gente vai começar a falar de lote e validade. Que são as duas formas, ou os dois controles registrados dentro de grocery, ou dentro de drinks, que a gente tem lá no produto, pra poder visualizar o lote ou a validade daquele produto, tá? Então é legal vocês terem esses nomezinhos na mão. É muito importante vocês saberem o que é cada um, porque vocês vão se deparar toda vez que forem procurar um sistema de gestão, um RP, vai ser falado em uma dessas nomenclaturas de rastreabilidade. FIFO, LIFO, FEFO. Beleza? Bora lá, continuando. Como que a gente consegue ter um controle, né, disso dentro do RP? Tendo um controle visual é algo que parece ser simples. Eu sei que aquilo que eu compro, eu chego, igual um supermercado, né? Coloco pro fundo os produtos mais novos, coloco pra frente os produtos mais antigos e os próprios clientes, né, por facilidade, eles vão lá pegar os produtos que estão na frente. Eu até me deparei na semana passada, que eu fui no supermercado e eu fui, eu moro no interior, eu moro numa chácara, então eu moro um pouco distante da cidade e eu fui pegar uma bisnaguinha pro meu filho. E eu vi que as bisnaguinhas da frente estavam vencendo num período muito rápido. O que que eu fiz? Eu peguei a bisnaguinha lá do fundo e eu ganhei um prazo. Olha o segredo, né? Olha a sacanagem. Então eu peguei as bisnaguinhas lá do fundo e eu tinha mais dias pra poder consumir aqueles produtos. Então o controle hoje dentro de uma forma mais manual, ela existe dentro das prateleiras. Mas e dentro do nosso digital, né? Já que a gente tá falando de digital. Os sistemas hoje, eles têm que estar preparados no momento em que você recebe o seu produto junto a uma nota fiscal, você vai dar entrada desses produtos, vai fazer a leitura do XML, vai pipar o código de barra de todos os produtos que estão entrando e ao final, se você deu lá a entrada de 50 produtos, você tem que entrar com 50 rastreabilidades. Que nesse caso vão ser 50 lotes ou um lote pra toda aquela galera ou dois lotes pra aquela galera, vai diferenciar o que você tá recebendo ou a data de validade daqueles produtos. Uma vez que você deu essa entrada, automaticamente o sistema ele cria uma fila. E no momento do picking, no momento de você ir buscar essa mercadoria, ele vai dizer pra você que você tem que buscar aquela lata de ervilha ou aquela garrafa de cerveja com aquele lote ou com aquela validade. Isso é muito importante. A rastreabilidade, ela começa do início. No momento que você recebe a mercadoria, põe no sistema, ele gerencia a fila, lembra lá do fefo, e no momento que você busca a mercadoria, o primeiro que expira é o primeiro que sai. A armazenagem, ela tem que ter uma forma estruturada e intuitiva. Claro que o seu funcionário, ele tem que ganhar uma agilidade muito grande dentro da expedição. Ele tem que chegar lá e pegar o produto. Lembra do Pepsi? De repente incorporar uma rotação Pepsi, né? Da esquerda pra direita, da frente pro fundo, aonde você já armazena isso numa estrutura de fefo, ou seja, já tá uma fila pronta, o seu profissional ele já sabe que ele tem que pegar aquela mercadoria. Vai ter sim um double check no momento lá da expedição. Se ele pegou um produto, levou e informou a data de validade ou lote e tá errado, existe uma validade anterior, o sistema vai bloquear, vai falar, hum, volta lá porque você pegou o produto errado. Então essa forma mais intuitiva, mais lúdica e de repente mais posicional, ela é importante pra te dar agilidade, senão ele vai ter que toda hora ficar pegando, ah, deixa eu ver, e as letras são miúdas, às vezes fica meio complicado dele conseguir ter agilidade numa expedição. O processo de expedição, ele tem que ser automatizado e na hora do picking, como eu comentei, tem que ter um alto nível, né? Eu tenho que ter um RP ali gerenciando isso, um picking list na minha mão, endereço de estoque onde eu tô indo buscar, com um produto e também já descrito lote e validade, se caso eu quiser fazer um primeiro check na visualização. Ou tô abrindo uma caixa pra começar a pegar produtos lá de dentro, qual é o lote daquela caixa? Então é importante a gente começar a subir o nível quando a gente fala de rastreabilidade e isso só vai acontecer se você tem, sim, um software de gestão, um RP pra que isso aconteça. E por último, né, você precisa ter um relatório de gestão e gerenciamento do seu estoque. No próximo slide eu vou falar um pouquinho mais disso, mas como que tá a saúde do meu estoque? A saúde que eu digo é como é que tá a validade dos meus produtos dentro do meu estoque, o que tá pra acontecer, né? Eu preciso ter um relatório disso pra eu poder tomar algumas ações. E aqui a gente entra no próximo slide, né? Onde a gente tem uma decisão muito importante a ser tomada. Será que eu vou tomar tapa na cara? Tá aqui um easter egg aí pra quem assistiu. Ou não, eu não quero tomar esse tapa na cara, eu realmente quero atender o meu cliente com todas as expectativas. Um relatório junto com tomada de decisão, ele vai trazer pra você a posição atual do seu estoque, quantos produtos você tem e como é que tá o lote de validade daqueles seus produtos. Quanto tempo eu consigo trabalhar? Eu preciso tomar alguma ação imediata? Tem algum produto vencendo nas próximas semanas, meses? O que eu preciso fazer? Eu preciso ver o ciclo meus de vencimento. Será que eu tô comprando muito produto e tô desperdiçando porque eu não tô conseguindo vender? Será que o meu planejamento de compra realmente tá batendo com o meu planejamento de venda? Será que o meu marketing ele tá realmente trabalhando da forma que eu planejei e comprei a mercadoria pra poder atender os meus clientes? Tudo isso é muito importante. O ciclo de vencimento, né? Ou seja, aquela margem, como a gente fala, o giro de estoque, entre outras coisas, o giro de vencimento ele vai te trazer exatamente isso. Será que o seu planejamento, ele tá coerente ou tem alguma outra área que não tá em harmonia com o seu planejamento? Então, se você não olhar pra isso, você vai sim desperdiçar muitos produtos dentro do seu centro logístico. Produtos vencidos. E agora, né? O que eu faço? Poxa, eu vou ter um produto que vai vencer e eu tenho produtos vencidos. Vocês não podem. Existem leis rigorosas que a gente não pode mandar, mas nem por esquecimento. Puts, esqueci, não analisei, foi uma falha. Isso dá um chabu gigantesco. Então, precisa olhar diariamente quais são os produtos vencidos. Ah, mas eu olhei ontem. Não importa. É igual o checklist de voo. Olhe todo santo dia pra ter certeza da qualidade dos produtos que vocês estão enviando. E assertividade na rotatividade. Será que realmente eu estou enviando os produtos de forma correta no Fefo? Será que meus funcionários estão pegando e burlando o sistema pra não precisar voltar no estoque e enviando a mercadoria correta lá na casa do meu cliente? Então, existem muitos poderes de decisão e análise neste momento de relatório pra que você não tome um tapa na cara, tá? E aqui entrando na parte de o que eu faço, né? Quando um produto está próximo de vencer, o que eu posso tomar como ação? Há uns bons anos atrás, eu fechei com um projeto de um cliente que vendia cervejas artesanais. Naquela época, o nome artesanal ainda estava nascendo. E ele vendia produtos caros, eram produtos com alto valor agregado. E ele sabia que o público dele, por pesquisa, não era um público que comprava e já consumia. Era um público que comprava, armazenava, ou seja, adorava ter aquela parede de coleção, né? De cervejas, aquela adega linda e maravilhosa em casa, mais pra apreciar na visão do que apreciar no paladar, mas deixava aquele produto durante um bom tempo lá dentro da prateleira. Isso acontece com vinhos, por exemplo. Mas vamos falar de cerveja, né? Que era o caso dele. E ele tinha esse tipo de cliente. E ele sabia que os clientes deles, na média, bebiam os produtos que compravam na loja dele após seis meses. Então, ele não poderia ter nenhum produto dentro do estoque dele vencendo dentro dos seis meses, porque isso poderia ser prejudicial para a marca dele, né? Para a loja dele em si. Então, ele sempre tinha que olhar esses seis meses de ganho para frente dessas cervejas artesanais. Se caso acontecesse de ele ter um relatório e alguns produtos começassem a entrar dentro dessa margem de risco de seis meses, ou seja, vai vencer em seis meses, ele tomava algumas ações. Uma das ações que ele fazia, ele tinha lá um outlet, onde ele colocava lá no cadastro do produto, quando o produto tinha validade, para justificar a queda do preço, e aí o cliente já comprava sabendo que aquele produto ia vencer dali três meses, dois meses, e ele tinha uma margem máxima ali que dentro de um mês ele não vendia, ele preferia fazer o desperdício ou fazer um churrasco lá para todo mundo. Então, é importante vocês analisarem isso. O cliente de vocês compram para consumir, por exemplo, drinks, em quanto tempo, né? Legal, eu sei que menos com isso, eu tenho que tomar uma ação, que seria um ambiente de outlet. Existem formas de você deixar, por exemplo, um produto em destaque na vitrine. Poxa, eu sei que esse produto ele vai entrar na minha margem de risco, então deixa eu deixar ele em destaque na vitrine, em destaque no banner, deixa eu colocar ele como um cross-sell, um up-sell de um outro produto que está sendo comprado, ou seja, deixa eu forçar a saída desse produto, porque senão vai acontecer algo e você toma o tapa na cara, tá? Existem ferramentas também, gente, que eu pesquisando na internet, encontrei que são empresas especializadas em vender produtos que estão próximos do vencimento. Não conheço o pessoal de lá, só estou dando uma dica aqui para vocês, que é esse pessoal do, nem sei se eu letrar se está correto, tá? M10. Então, esse site, por exemplo, ele é especialista em pegar o seu produto, né? Divulgar o seu produto que está dentro de uma margem de vencimento ali próxima e, automaticamente, ele faz o quê? Ele te ajuda a vender esse produto. Então, acho que, vocês veem como as iniciativas elas nascem, tudo isso nasce de problemas, né? Então, teve um problema, criaram uma solução. Então, acho que aqui a gente tem esses tópicos que são importantes para essa tomada de decisão. Maior destaque na vitrine, faz um cross-sell, um up-sell dentro do seu carrinho com aquele produto que está entrando na sua margem de atenção. Vê serviços, né? Dentro do mercado que são especializados em vender produtos próximos ao vencimento. Outlets, né? Ou seja, faça outlet dentro do teu site. E um que eu não deixei aqui, que são doações. Toda empresa aí, acho que poderia pegar os seus produtos. Aqui eu estou excluindo um pouco as bebidas alcoólicas, tá? Mas entrando mais na parte de grocery mesmo. Vejam, façam doações, procurem o ONG que você possa mandar. Não mandar o produto vencido, gente. De novo, não. Nem a gente come o produto vencido e ninguém deve comer o produto vencido. Mas está dentro daquela sua margem, já não faz mais sentido, manda para as ONGs. Tenho certeza que eles vão fazer muito bom uso daquilo e o teu papel junto ao mundo também vai ser excelente. Tá bom? Gente, acho que no todo o que eu queria bater um papo com vocês era sobre isso. Até para a gente terminar em tempo da gente poder tomar um café e seguir, cumprindo meus 15 minutos aqui de palestra. Eu fico à disposição. Me adicionem no LinkedIn. Gosto muito de bater papo, de falar sobre processos, de pensar coisas novas. E está aqui meu e-mail também para a gente poder falar. E todo o time on-click está lá no salão de negócios para poder tirar dúvidas de vocês, falar sobre o nosso software e como a gente consegue ajudá-los no mercado. Tá bom? Muito obrigado. Um bom restinho de dia, bom feriadão para todo mundo e um abraço. Rafa, muito obrigada. Como sempre, trazendo um conteúdo super relevante aí para todo mundo. volte sempre. Um ótimo final de semana e feriado para você também. E como o Rafael já falou, a turma dá um clique e está lá no salão de negócios esperando você para tirar qualquer dúvida. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de curtir e compartilhar. Aqui do lado tem duas sugestões que você pode gostar. Até a próxima!